Fica aí na sua Tô aqui, já tô aqui, tem a personalidade Escolhe, eu escolhi, legal, 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 legal Eu quero todo mundo, legal A diversidade, não é que verdade A água do mar é boa, água da torneira é boa Água da chuva é boa, água de colônia é boa Água da lagoa, legal Então, pule, pule da janela Agora eu quero todo mundo vivo, legal, quero todo mundo vivo Tô aqui, já tô aqui, tem a personalidade Escolhe, eu escolhi, legal, 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 legal Eu quero todo mundo, legal A diversidade, não é que verdade A água do mar é boa, água da torneira é boa Água da chuva é boa, água de colônia é boa Água da lagoa, legal Então, pule da janela, pule Ladies first, depois uau uau Fechinho dourado pro fim Uau Você não pode desertar Isso não é uma guerra Você só vai ao ar dizer O ar só te dá a queda Nem eu, você é nosso, eu montei Com os dias contados De onde? Para quê? Pra onde? O chão só tem dois lados Agora eu quero todo mundo vivo, legal, 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 legal E aí Amém.